Música Valores investidos em CDB se submetem aos efeitos da falência do banco. Esse é o entendimento do STJ ao negar recurso de uma empresa que pretendia resgatar dinheiro depositado em instituição financeira. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que os valores não deveriam ser integrados ao patrimônio da empresa recorrente. Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigui, em questões análogas, o STJ tem se manifestado no sentido de que, quando se trata de contrato de depósito bancário, ocorre a transferência da propriedade do bem para a instituição financeira. O depositante, em consequência, assume a posição de credor daqueles valores. Segundo o processo, os créditos da recorrente foram arrolados no processo de falência do banco pelo administrador judicial na classe dos quirografários. Nessa situação, o credor não tem preferência e tem os mesmos direitos de outros credores. O pagamento é feito mediante rateio do saldo que houver. Entre os créditos da recorrente, havia oito certificados de depósito bancário, os chamados CDBs, um valor aproximado de 20 milhões de reais. A relatora ressaltou que a solicitação de resgate do dinheiro pela recorrente não altera a relação entre as partes. Se a instituição financeira não disponibilizou os valores dentro do prazo combinado, como a empresa alega, não significa que os contratos tenham sido extintos automaticamente. Em vez disso, é caracterizada a mora, ou seja, o atraso no pagamento da dívida. Para a ministra Nancy Andrigue, o entendimento pacífico do STJ e a doutrina sobre o tema estabelecem que, nesse caso, o montante impugnado sujeita-se à execução em favor de todos os credores da mesma categoria, com tratamento igualitário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti